Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse trabalho aqui foi liderado pelo senador Olio Visto, que colheu as assinaturas, especialmente a partir de reuniões de um grupo que surgiu recentemente no Senado, denominado de Muda Senado, Muda Brasil, que é integrado pelos senadores que aqui estão, o Stevenson, o Major Olímpio, o Lazier e o Girão, e por outros senadores de vários partidos. Que estão buscando influir na pauta do Senado, tentando fazer a leitura correta do que é prioridade para a população e impulsionando o Senado a exercer esse protagonismo, sendo porta-voz destas prioridades. Então, temos lá um elenco de prioridades e surgiu, nós não esperávamos, mas surgiu esse tema do abuso de autoridade. A Câmara dos Deputados nos surpreende pelo modelo adotado. Houve aquilo que nós chamamos de tratoramento, então há um vício de origem nessa proposta aprovada. Nós não concordamos com o conteúdo dela, achamos que é um texto horroroso, que realmente criminaliza policiais, do Secretário do Ministério Público e da Justiça. É também uma proposta seletiva em matéria de autoridades, já que se exclui autoridades, do Executivo, do Legislativo. Mas nós não estamos só preocupados com o conteúdo, com a forma, a oportunidade, não é essa. E nós achamos até, não discutimos isso, mas eu tenho a impressão que deve ser consenso no nosso grupo, que seria interessante até, no momento de discutir uma legislação sobre abuso de autoridade, que ela pudesse ser da iniciativa do próprio Ministério da Justiça. O ministro Sérgio Moro certamente teria melhores condições, porque eles têm três que assinaram. Certamente outros assinariam se nós tivéssemos chegado até eles, alguns não estavam em Brasília. Mas são 33 os senadores que asseguram a manutenção do veto, se ocorreu o veto integral da presidência da República. A nossa proposta é de veto integral, exatamente em função do visto de origem. E com 33 assinaturas já é um bom caminho para a manutenção do veto, que começa pelo Senado. E numa sessão do Congresso, se for para derrubada de veto, essa matéria vai começar pelo Senado. Então, aí, quem for contrário a um veto total desse, primeiro vai ter que colocar a digital. Na Câmara foi essa tratorada e ninguém teve possibilidade de manifestação individual de voto. E aí precisaria se colocar 41 senadores pela derrubada de veto. Nós já temos 33 aqui e no decorrer da semana que vem, possivelmente, nós tenhamos, além dos 41, que nós damos uma garantia. Nós estamos trazendo esse apoio ao senhor, ao presidente da República. Até porque nós votamos a questão de um mês, matéria semelhante, mas muito mais aperfeiçoada. E a Câmara de Afogadilho tirou, esse projeto tinha sido votado em 2017, e nessa tratorada, que, na verdade, fica aparecendo realmente um espírito de vendita, de vingança com policiais, juízes, promotores, auditores. E foi uma votação na Câmara simbólico, e houve protestos, porque havia apoiamento para que tivesse no painel, e o presidente da Câmara não deixou. Por outro lado, ministro Moro, lá no Senado, há dois anos, foi desengavetado agora, era uma outra composição bem diferente dessa de agora. Porque o Senado, nas 54 cadeiras colocadas em disputa, 46 foram mudadas. Então, hoje não passaria. 49. 49? Uma mudança tão grande. Então, é um projeto que não reflete o parlamento, não reflete. É indevido esse projeto aí do abuso de autoridade. Então, nós estamos usando todos os esforços para impedir que isso entre em vigor. vai inibir policiais, vai inibir promotores, vai inibir até mesmo juízes, etc. E a nossa luta vai ir até onde der. Exato. Não, pode falar. De urgência e a forma como foi, os parlamentares levantando as imagens mostram tudo, e não foi simplesmente levado em consideração. Então, nós acreditamos que a população está preocupada também, temos medido isso. Alguns de nós aqui, boa parte do grupo vai para as ruas, não é manifestação a favor de governo, é uma manifestação pela pauta contra a corrupção. Que esse trabalho que a Lava Jato fez, que é um patrimônio do povo brasileiro, seja mantido e, muito pelo contrário, seja fortalecido. Então, o abuso de autoridade, ele vem num momento completamente inoportuno, nesse péssimo projeto, que a gente espera, no mínimo, do presidente da República, pela coerência, que ele mantém a coerência da campanha que teve nas ruas, que o levou ao poder, que ele faça o veto integral. Porque se não for integral, a gente acredita que vai surgir uma cortina de fumaça no Congresso Nacional e vai, realmente, a coisa, o resultado não vai ser positivo no combate à corrupção. E nós achamos que o melhor caminho para chegar ao presidente da República seria o ministro Moura, que isso entregamos aí para fazer chegar ao presidente. Bem, senadores Lazier, Gilão, Stevenson, Limpio, senador Álvaro Dias, agradeço a entrega desse manifesto, na verdade, de senadores e senadoras contra o projeto de autoridade. O Ministério da Justiça e o governo federal estão analisando com cuidado o projeto, com muito respeito, evidentemente, à votação que foi feita na Câmara. Ninguém é favorável, evidentemente, ao abuso de autoridade, ninguém está assinando a lei. No entanto, há, de fato, uma preocupação na sociedade de que a lei talvez tenha ido um pouco além e possa ser utilizada como um instrumento para cercear a independência do juiz, a autonomia do promotor e o trabalho do policial. Eles não podem ficar expostos a processos por fazerem a coisa certa ou, eventualmente, fazer uma avaliação equivocada, mas de boa-fé, sobre fatos, sobre leis, sobre processo. Nós vamos analisar com muita atenção e vamos encaminhar esse manifesto, aparentemente, ao senhor presidente Jair Bolsonaro. O senhor presidente Jair Bolsonaro está também estudando essa questão e, certamente, vai tomar a melhor decisão. E, claro, que essa manifestação dos senadores e senadoras é algo que contribui para a melhor avaliação da situação. Muito obrigado. Eu ia só dizer que não fosse possível os 45 vetos que deixasse só o artigo segundo, inciso primeiro e seguido no segundo, que trata do executivo e do legislativo. E fique um abuso só executivo e legislativo. O resto não saia. Para ele provar do próprio veneno. Entendeu? Obrigado. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.